O último bloco aqui de Acorizal, os bacanas de Baús, um dos mais tradicionais blocos. O bacana de Baús é um dos mais tradicionais blocos aqui de Acorizal, né? Sim, senhor, aqui é o bloco. É o tempo, né? Sim. E você tá sempre aqui ou é a primeira hora? Sim, eu sou lá de Baús. É, sim, é a primeira vez que eu tô ouvindo e tô amando muito. Tá gostando? Muito, desde ontem. Estão homenageando essas pessoas que partiram? Como é que é? Isso é, meu marido que partiu, gostava muito do bloco, fazia tudo pelo bloco. Como que é o nome dele? Arnaldo Faz de Barro. Então o Arnaldinho tá sendo homenageado pelo bloco. Isso, bacana. No baú? Bacana de Baús. É o único aqui que tem best-se-se, cara e porta-bandeira. Bacana de Baús. Best-se-se, cara e porta-bandeira. Amiga, esse aqui é o único bloco que tem a porta-bandeira e o Bacana de Baús. E como é que é pra você estar participando blocos com a cara do baú? Ah, é um privilégio muito grande. É uma tradição, é um dos maiores blocos aqui. É, sim, isso. Parabéns pra você depois de dois anos de pandemia recuperar o carnaval da cidade. Sim, tá bom, vamos lá. Adeus, obrigada. E aí, sim, tá bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso?